Boa tarde, fiel! Chegamos, tudo bem? É, já vou aparecer. Aí são os três nomes que pode ser um deles o plano B do Timão. Quem você acha que vem pro Corinthians? O italiano, naturalizado peruano, Lapadula, Giancarlo Lapadula, Diego Costa ou Franco Goiano, né? Que já jogou com o Renato Augusto no time chinês. E aí? Quem verá, hein? Bom, o certo é que o Corinthians vai trazer o nove, isso é fato, né? Mas são três nomes que podem surgir como um plano B e eu vou explicar pra vocês a situação de cada um, mas eu quero saber de vocês. Qual é o plano B? Em quem vocês apostariam desses três jogadores pra vestirem a camisa número nove do Timão? Caso o Cavani não venha. Surgiu aí agora informações aí nas redes sociais que o Barcelona aumentou a proposta ao Cavani com contrato até dois mil e vinte e três, com ganhos superiores a quatro milhões e meio de euros por ano, três milhões e meio dinheiros por ano, um milhão e meio de euros por metas atingidas. Se for isso, realmente ele vai assinar com o Barça, são dois anos, que é o que ele queria no mínimo. Mas, não estranhe que eu não sei a camisa do Corinthians, tá? Já vou aparecer, que, infelizmente hoje a gente não tá muito bem, por isso que eu tô gravando o vídeo tarde, então eu sinto que eu vou até o hospital ver o que tá acontecendo pra gente poder fazer uma live legal a noite, tá ok? Mas eu não podia deixar trazer essa informação pra vocês antes de sair, mas estamos aqui na raça, mas vamos lá. Esses três nomes, em quem você aposta? E fora Silvinho, claro. Bom, quero saber de vocês, qual é a sua aposta desses três? Por falar em aposta, a 1xbet.com, aí o marcão vai aparecendo, é o maior site de apostas do planeta, é isso aí, o 1xbet.com, é o parceiro comercial desse canal, né? Eu vou deixar aí nos comentários um link com um código promocional, no qual você entrando no 1xbet.com, fazendo a sua primeira aposta, você já ganha em dobro, que é isso? Depositou 50 reais, você terá 100 reais, é isso mesmo, 100 reais, pra que você faça em apostas, tanto na NBA, como no futebol, daqui a pouco já começam os campeonatos nacionais, os internacionais estão rolando, as ligas pelo mundo a fora, né? E eu vou dar uma sugestão pra vocês, deixa eu pegar aqui, uma sugestão pra ver o que vocês acham dessa sugestão, tá ok? Deixa eu pegar uma sugestão aqui, mas não esqueça, o 1xbet.com é o maior site de apostas do mundo, mais confiável, mais seguro, e a 1xbet, ela é mundial, coisa que muito time não tem. Bom, eu vou dar uma sugestão pra vocês, deixa eu achar aqui, ó, vai começar agora às 17 horas, aí, Valência e Levante, campeonato espanhol, em quem você aposta? No Valência, no Levante? Quem marca o gol? Quanto será o placar? Ah, mas eu quero apostar na NBA aí, vai lá, eu quero apostar na Fórmula 1, opa, aquilo que você conhece bem, é pé quente? O 1xbet.com, o maior site de apostas do planeta, tá ok? Um abraço ao pessoal do 1xbet, não esquece, código promocional, vai estar aí nos comentários, fixado no topo dos comentários, tá ok? Um abraço a todos, obrigado 1xbet.com. Bom, aí nós temos três apostas, né? Seriam uma válvula de escape pra um plano B. O Diego Costa, segundo o Roda agora informações por aí, o Corinthians estaria disposto a tentar uma forma de trazê-lo. O Galo não se sente uma situação financeira confortável graças aos seus investidores e vai fazer jogo duro pelo contrato. Segundo, já começa a se falar, o Atlético só liberaria o jogador através de uma multa, né? Seria o acúmulo dos meses que ele tem salários a receber, que ficaria hoje na casa de 16 milhões de reais. Caso o Corinthians queira o Diego Costa, terá que pagar os 16 milhões ao Galo, né? Pela multa recisória e aí acertar o contrato com o jogador que hoje ganha a casa de 1.300.000, 1.250.000 no Atlético Mineiro. Essa seria a condição pra trazer Diego Costa ao Corinthians. Existe alguma concorrência internacional, Marcão? Segundo, nós estamos sabendo, o jogador tá meio que, opa, o ritmo dos jogos aqui no Brasil é diferente, há uma quantidade de jogos enorme e se tivesse uma proposta da Europa convincente, mesmo se fosse um time menor, ele até estudaria. Porém, porém fontes seguras também, pessoas que são ligadas aí ao futebol, no meio empresarial, também nos passou a informação, primeiramente chegou no capitão também, que o jogador vem mantendo contatos com os jogadores do Corinthians, tá? Ele vem mantendo contatos, ele chegou primeiro a mim, que ele vem mantendo contatos com os jogadores do Corinthians e chegou ao capitão, que realmente ele tá disposto a sentar, a conversar com o Corinthians, até fazer, né, na questão salarial, acertar um valor mais interessante, né, pro clube, pra que possa jogar no timão, ok? Diego já vai completar seus 33 anos e o Corinthians pode sim, né, não é o planejamento do clube contratar um jogador pagando multa recisória, mas se for a última opção, o Corinthians terá que exercer dessa maneira a contratação do Diego, que está disposto a negociar com o Corinthians, mas não deve que ele ganhe a menos que um milhão de reais, né? Mas Diego Costa, segundo essas pessoas, vê com muito bons olhos a vinda ao timão. Ele não quer ficar disputando posição lá no Atlético, ele sabe que vai sentar no banco com o Hulk, que teve um ano mágico na carreira dele, né? Então, obviamente, ele é um titular mais que absoluto, né? E ambos jogam na mesma posição. Legal? Aí é a primeira aposta. O Lapadula, né? Giancarlo Lapadula, homem, Lapadula é complicado. Mas vamos lá, é italiano, né? Se eu não me engano, ele é naturalizado peruano, pra que ele possa, ou é peruano naturalizado italiano, deve ser isso, né? E ele é o substituto do guerreiro hoje na seleção do Peru. Foi oferecido ao Corinthians, mas se eu não me engano, ele está na série B da Itália, tá? Eu conheço muito, eu fui ver um pouco do jogador, porque realmente nem, nem me atentei que era esse jogador. É uma aposta, só que deve ser cada essa aposta. Vale a pena? E o ex aqui, parceiro do Diego, aqui, né? Aqui é o Diego Costa, Lapadula, tão aí pra cá. E tem nosso amigo aqui, né? Que tem muita gente fazendo campanha, porque jogou com Renato Augusto. Eu vi um vídeo, 19 jogos, 14 gols. Mas, gente, é aquela coisa, né? É futebol chinês, né? Ele só jogou no Celta de Vigo, não tem uma carreira assim, ó, resolviu nossos problemas. Dos três, eu acho a maior aposta é o africano, sinceramente, é o africano. Eu acho porque, como posso dizer pra vocês, eu sei que vocês entendem, isso não é nenhum tipo de ó, pô, por quê? Não, é porque eu acho muito complicado o Corinthians poder, como posso dizer pra vocês, correr o risco, né? De fazer uma panela no Bacambu, né? O Bacambu, ele não tem, como eu disse, uma história tão grande. O Lapadula também, né? Também lá, né? Olha, caraca, né? Seleção peruana, legal, substitui o guerreiro. Dos três aqui, eu acho que o concorrente mais forte passa a ser o Diego Costa. Mas aí, mas aí tem uma questão, né? Tem que ser analisado. Pelo que eu entendi, o nome do peruano foi aprovado pela pela comissão técnica, pela diretoria, realizamos os nomes aqui, os três nomes, somando os nomes que interessaram. O Diego parece estar na frente, tá? Mas essa questão da multa pode fazer com que o Diego não se torne efetivamente dos três o plano A, vamos dizer assim, né? Vamos aguardar, mas são nomes que neste momento dentro do Corinthians, correm assim com muita força pra ser esse plano B do Corinthians, pra ser esse camisa nove. Então é o seguinte, pessoal, desses três, quem você traria? Diego quer o Corinthians, ok? Ele quer jogar o Corinthians. Tudo indica que ele tá disposto a negociar com o Timão numa boa. Mas você apostaria em quem? Essa é a pergunta. Diego? Lapadula? Bacambu? Faça suas apostas. Diga aí, na sua opinião, qual desses três nomes serviriam pra chegar aqui, vestir a camisa nove e com certeza resolver nosso problema? Desses três, quem você aposta? Bacambu? Lapadula? Ou Diego Costa? Diego? Lapadula? Ou Bacambu? É fiel. Na sua opinião, qual desses três nomes você acha que tem condições de vestir o nosso manto, pôr nossa camisa nove e fazer aquilo que mais nós precisamos nesse momento? Gols? Porque o Jô, bom, é o nosso aposentado favorito. É isso. Bom, fiel, deixe seus comentários, seu like, é muito importante. Eu vou tentar chegar a tempo pra fazer a live das às oito e trinta, caso eu não consiga, tô indo agora no hospital, por isso tô até sem camisa, sem camisa e sem nada, tô saindo agora. Eu vou tentar fazer às onze horas, tá legal? Não tô legal, peço desculpa pra vocês por ontem, inclusive, né? Porque eu passei muito bem na live, mas eu não podia deixar de comentar isso com vocês sobre esses três nomes, tá ok? Tamo junto e vai Corinthians. Obrigado.